Pessoal, seguinte, CTRL SHIFT SETAS. O CTRL SHIFT mais seta, serve para você selecionar uma coluna mais rapidamente. E esse é uma taxa de teclado que eu uso muito, principalmente para criar dashboards. Por exemplo, quando eu clico aqui em serventia, clico aqui no título, certo? Se você quiser selecionar isso tudo, beleza, você vem aqui e seleciona até aqui, puxando. Beleza? Mas imagina só que ao invés de eu ter 14 linhas, igual eu tenho aqui, se você tivesse ali mil linhas, duas mil linhas, um milhão de linhas, como não é muito difícil encontrar algumas empresas que têm mais de um milhão de linhas de banco de dados. Como é que você faria? Você ia ter que ficar clicando e arrastar para baixo da tela no fundo? Ia ficar aí o dia inteiro, né? Então, a taxa de teclado aí, para você selecionar até o fundo da tabela rapidão, CTRL SHIFT para baixo. Quando você aperta CTRL SHIFT para baixo, ele seleciona tudo rapidão. CTRL SHIFT para baixo, show? Se você clicar aqui embaixo e quiser selecionar para cima, você dá um CTRL SHIFT para cima, certo? Se você tiver aqui e querer selecionar para o lado, CTRL SHIFT para a direita. Ou se você quiser aqui, tiver aqui, selecionar para a esquerda, CTRL SHIFT para a esquerda, né? Então, pessoal, isso é uma taxa de teclado bem importante, tá? Para te poupar tempo para você selecionar uma tabela. Clico aqui, CTRL SHIFT para o lado direito, CTRL SHIFT para baixo. E seleciona toda a tabela aí rapidinho para mim, tá?